Bom, meu nome é Wilber, eu sou conchalense, estou feliz e estamos cada dia melhor. Bom, eu sempre tive essa ideia, eu gosto inclusive de estudar, mas fica um pouco difícil por conta de horário, por conta da cidade, até então não ter uma escola, uma formação técnica ou superior que fosse disponível para a população. E mesmo com o trabalho fica um pouco complicado. No segundo semestre de 2018, eu estava trabalhando em Araras e alguém me mostrou um folheto de divulgação onde a ITEC estaria abrindo vagas para salas descentralizadas aqui em Conchal. Aí eu prestei vestibular, inclusive passei em primeiro lugar da turma de administração e foi aí que começou, aí concluí o técnico em administração no final de 2019. Foi uma grande oportunidade. Antes disso a gente não via na cidade. Então, quando surgiu a oportunidade de ser um curso, uma formação gratuita na cidade, economizando tempo e também dinheiro, ter essa oportunidade foi bem bacana. A administração do prefeito Vando e da sua vice, a Ângela, teve como algo marcante mesmo. Foi a ETEC, essa mudança que eu tive de pensamento e todo o conhecimento que a gente adquiriu lá só foi possível graças a essa parceria, mas principalmente teve de ter a iniciativa de alguém. E sou grata a eles.